Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje trouxe um vídeo super legal de um doce que vende muito e todas as festas vende, que é o pirulito e é a continuação do último doce que eu fiz de sereia que é esse doce aqui, olha que lindo é o pirulito, que você pode usar ele para outros temas também não só de sereia, por conta do babado é super lindo, vende muito então se você quer aprender, fica ligado aí já deixa seu like para você não esquecer ativa o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos e compartilha com os amigos, tá bom? então chega de falatório e mão na massa Bom, para a gente fazer esse pirulito de sereia lindo nós vamos usar o pirulito eu fiz azul, mas você pode fazer qualquer cor, tá? você pode fazer branco, chocolate preto ou tingente nesse caso eu fiz azul ele tem 6,5 cm nós vamos abrir a pasta fiz azul bem clarinho, tá? para ficar bem delicado eu vou pôr aqui e vou abrir bem fininho abro bem fino aí eu vou cortar esse cortador ele é maior maior que o diâmetro do pirulito, ó ele tem 8, quase 8 cm eu vou cortar um círculo de 8 cm e um do mesmo tamanho do pirulito que esse daqui é 6,5, o mesmo tamanho do pirulito esse pirulito é o pirulito quinado, né? ele não é tão arredondado, ele é quinado mas faz com o que você tem essa forma é bem simples de achar aí eu vou bolear aqui a nossa pasta tem um boleador, tem uma espuminha só para isso mesmo, tá? eu vou colocar metade do boleador para fora e metade para dentro eu vou passar e voltar pronto, aqui temos nossas duas partes com babado o que nós vamos fazer? nós vamos passar um pouquinho de água pouquinho a coisa mesmo vou e ponho o meu primeiro babado passo a mão aqui aí ponho um pouquinho de água aqui no meio e vou pôr a segunda camada aqui olha só que graça que já fica, gente ó, eu acho esse pirulito super lindo então, o que foi o que eu falei? se eu não quisesse fazer azul não vai nem aparecer se for chocolate preto, tá bom? então agora a gente vai fazer o meio para fazer a parte da areia aí como se fosse parecendo uma areia eu tenho essa pasta beige bem clarinha vou abrir aqui também bem fino, tá? não precisa fazer nada grosso esse rolinho de linho é bem interessante vocês comprar porque dá para usar para muitos temas vou passar aqui, ó agora eu vou cortar o círculo para a gente colocar no meio vou cortar ponho, pressiono isso aí eu vou tirar aqui as rebarbas sempre tirem as rebarbas para o seu trabalho ficar bem perfeitinho com um ótimo acabamento passo um pouquinho de água aqui e colo agora eu vou fazer o nome com esse molde aqui de silicone, tá? então eu vou fazer aqui aqui, Gabi vou tirar as letras daqui do molde a gente joga bem aqui no meio vamos colar vou fazer o caranguejo, ó aí eu vou pôr no pó dourado vou colar aqui no nosso pirulito a gente vai fazer as bolinhas pronto e aqui está nosso pirulito é isso, vocês viram é uma ideia, né? você vai fazer aí do seu jeitinho colocar os efeitos que você tiver mas faça porque olha como ele fica lindo para qualquer tema, gente tá bom? beijos e até a próxima não esquece de deixar seu like até o próximo vídeo não esquece de deixar seu like não esquece de deixar seu like